O que é a política económica? O primeiro-ministro tomou foi aumentar os impostos e aumentar aquele que é mais cego, aquele que atinge particularmente as camadas populares, que é o aumento do IVA. Esta é a primeira medida. A segunda medida foi atirar-se aos direitos dos trabalhadores, começando pela função pública. Vocês lembram-se da campanha ideológica fortíssima em que tratavam estes trabalhadores como uma casta de privilegiados, só porque tinham direitos. E podíamos dizer, e o governo usava isto com muita força, que é, bom, mas eles têm mais direitos que os outros trabalhadores. Os outros ainda têm medo. O truque era simples. Era tentar puxar para baixo os direitos dos trabalhadores da administração pública para igualizar por baixo, para depois atacar todos. E hoje, passados mais de três anos de governação do Partido Socialista, verifica-se que tínhamos razão. Eles não queriam tirar aos trabalhadores da administração pública para dar a quem menos tinha, menos pode. Eles queriam tirar aos trabalhadores da administração pública para, não dando àqueles que menos têm e menos podem, encher mais uma vez os vozes aos mesmos do costume. Como é que é possível que, num momento em que o governo está permanentemente a afirmar que é preciso os trabalhadores, o povo português, compreender os sacrifícios que são necessários para endireitar as contas públicas, para combater o déficit, é preciso fazer sacrifícios hoje para o amanhã ser melhor? Como é que é possível estar permanentemente a exigir sacrifícios aos trabalhadores, aos pequenos e médios empresários, aos reformados, aos pequenos e médios agricultores, e simultaneamente estar a encher os vozes a quem muito tem e muito pode? Podemos não perceber nada de política. Mas como é que nós entendemos, por exemplo, que neste orçamento do Estado, o governo tenha permitido que, através de privilégios fiscais, tenha dado mais 780 milhões de euros ao offshore da madeira, ou seja, aos grandes grupos económicos, e em contrapartida, camaradas, vá buscar a reforma de um trabalhador, de um apresentado, que ganhe 6 mil euros, ou seja, que ganhe 594 euros por mês, vai ter que pagar IRS durante o ano de 2008.